O quadro de Beira do Rio O quadro de Beira do Rio? Beira do Rio São setenta quilômetros a santa cidade de Botcheira Claro Aqui olha Aqui olha, 365, 56 meses Pessoal, BR242, Bahia Depois de Botirama, 70 quilômetros, povoado, beira do rio? Isso, olha lá, beira rio. Beira rio? Sacranto, beira do rio. Posto, beira rio. Hotel, churrascaria. Hotel, churrascaria, São Pedro. Gente, se esse beira rio aqui for o rio que tava ali pra trás, vou te contar, viu? Tá sequinho, tá só na areia. Só acho que eu tô rio pra frente, aí. Vai ser, pessoal. Um abraço e até mais.